O novo verme chamado de Simlamirsch, capaz de causar dor e matar um ser humano, está contaminando os pimentões na Índia. Verdade ou fake, Diego? Galera, essa notícia aí é fake. Esses vermes que vocês estão vendo no vídeo não tem nada de novo, eles são muito bem conhecidos como nematomóforos, popularmente chamados de verme crina de cavalo, que podem chegar aí a ter seus 10 centímetros de comprimento, bem conhecidos por parasitar artrópodes, como os insetos. Então o que pode ter acontecido é o inseto parasitado, ele ter entrado no pimentão, morrido lá dentro e o verme ter completado o seu ciclo até a fase adulta, sem conseguir chegar até a água doce, já que esse tipo de verme vive a sua fase adulta em rios e lagos. Mas o vídeo não deixa claro se isso realmente aconteceu, já que podem muito bem ter sido implantadas lá dentro. Já mostra o vegetal aberto, com uma forma de impactar os vermes lá, meio suspeito, fazer com que o vídeo aí acabe sendo viralizado. Bem parecido a esse outro vídeo aí que tem baratas também presas dentro de um pimentão. Estranho isso acontecer, né? Que maninha de colocar bicho em pimentão, mas tudo bem. Ele também já possui uma abertura na frente, por onde você consegue ver até as baratas, elas podem ter sido colocadas também pela parte de trás, tá a mão tampando ali, tem uma outra abertura, enfim, você não consegue ver nada. Então, mesmo em regiões com pouca higiene e saneamento básico, olha, isso aí é bem difícil de acontecer, viu? Portanto, não preciso ficar assustados, preocupados, já que essa história é muito mal contada. Mas, de qualquer forma, me avisem aí aonde é a quitanda, onde esse cara comprou esses pimentões, porque eu não vou passar por perto. Curtiu o vídeo? Então, até a próxima com a Turma do Gavião!